Quando você pensa em Big Beef, você logo imagina açougue com carnes de primeira qualidade. Mas eu estou aqui na loja do Itanha-Angapá, que tem muito mais. Sim, na verdade a marca Big Beef já existe há mais de 14 anos, né? E essa é a quarta loja do Itanha-Angapá. E quando fala Big Beef, associa carne. E aqui é uma loja diferenciada. O que nós podemos encontrar? Sim, aqui tem um espaço de padaria, né? Pão quentinho toda hora, tem uma variedade de doces, tem um espaço café, espaço super aconchegante. Temos aqui o Wi-Fi e uma conveniência, assim, de exclusividade de produtos que você não encontra aqui em Campo Grande. Legal, você, se você não conhece ainda, você merece conhecer essa loja da Big Beef aqui no Itanha-Angapá. Vamos tomar um cafezinho então, meu Jardim? Tchau, tchau.